Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é adicionar o title e o subtitle dentro do box. Eu não fiz isso no outro vídeo para mostrar como que a gente mexe com o espaçamento de forma bem específica, beleza? A gente vai conversar sobre dois tipos de espaçamentos que existem, de dar um respiro. A gente já conversou sobre eles, mas eu quero revisar, beleza? Então, a gente vai falar sobre isso agora, top. Os dois são o Pad e o Margin. A gente acaba confundindo bastante esses dois e essa confusão pode causar alguns problemas de Layoff. Então, você tem que ter domínio do Pad e do Margin bacanudo, de um jeito legal e interessante, beleza? Então, partiu. Então, aqui a gente tem basicamente no nosso Layout, o título, o subtítulo e os dois estão dentro da nossa caixa. Então, vamos voltar ali no HTML aqui. Eu vou só pegar aqui, dar um CTRL X e colocar tudo dentro da caixa. Aqui, selecionei tanto o H1 quanto o H2 e coloquei aqui dentro, beleza? Eu também vou tirar esse espaço entre eles, que agora não faz tanto sentido. Até visualmente ficou mais elegante o negócio, eu acho mais legal. Então, está toda essa estrutura. Vamos voltar no navegador e vamos ver o que acontece, né? Se vai ficar legal ou se não vai ficar. Vamos dar um refresh, ó. Ficou até bacana já. Já tem uma altura fixa aqui na caixa, né? Já está legal. Só que o problema é que não está posicionado do jeito que a gente quer. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o posicionamento do texto. Para posicionar o texto em si, dentro de uma caixa, a gente não mexe diretamente no texto. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso daqui. Se eu quero mexer com o texto, eu tenho que mexer com o elemento que guarda o texto. Então, no caso, o H1. Se eu quero centralizar o H1, eu tenho que centralizar o H1. Então, vamos lá. A gente tem que chegar aqui no H1 e realizar isso aqui, ó. Text, align, dois pontos, center, ponto e vírgula. Voltar no navegador e dar um refresh. Já centralizou. Mas, repara, nesse caso, eu quero centralizar tanto o H1 quanto o H2. E aí, tem um poder bem interessante. Vou tirar aqui o text align do H1, só para te mostrar esse rolê. A gente pode olhar aqui, ó, que está centralizado tanto o H1 quanto o H2 em relação à caixa. Beleza? Ao nosso box. Então, a gente pode usar o text align direto no box. Aí que começa a parte interessante. Text, align, direto aqui no box. Com o center, já vai centralizar os dois elementos. Olha que legal. Beleza? Isso é muito bom você ter esse conhecimento. Quando você mexe com o text align, você está afetando os filhos, não só o elemento em si. Beleza? O elemento em si, na verdade, não tem efeito nenhum. Repara que a caixa em si não foi centralizada. O text align centraliza o elemento de dentro. Ele causa um efeito no conteúdo que está dentro da caixa. E como o conteúdo que está dentro da caixa é um texto, né, o H1 e o H2, ele passa isso para o H1 e para o H2 e aí o H1 e o H2 sofrem esse efeito. Beleza? Na prática, você pode ainda definir se, por exemplo, o título Marco Bruno ficasse para o lado esquerdo ou para o lado direito. Mas aí você teria que ir especificamente no título e mudar aqui o comportamento padrão que o pai definiu, que no caso é o box. Eu trocaria aqui para text align, dois pontos, write. Beleza? Ponto e vírgula. Salvou. Você consegue mandar para a direita. Então, você deixa todos os filhos centralizados, o único que não vai ficar é o elemento específico que você muda o comportamento. Então, esse valor de especificidade é bom você ter já esse conhecimento. Quanto mais específico, mais você chegar no direcionamento de um elemento, você vai ter mais prioridade sobre as propriedades que estão definidas nele. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre o valor de especificidade. Especificidade vai ficar mais claro isso para você. Beleza? Mas, por enquanto, o que eu quero que você entenda é isso. Que o pai, algumas propriedades que você coloca no elemento pai, causam algum efeito no filho. E como acontece isso de verdade? Vou te mostrar agora aqui. Quando a gente chegou e colocou aqui no pai text align center, na verdade, dentro do navegador, o filho tem uma propriedade muito interessante. A propriedade text align tem um valor que é definido pelo browser, que é chamado inherity. Beleza? O que é isso? É herdar. Então, na verdade, o text align, por padrão, no navegador, está definido. Herda do seu pai. Herda o valor que estiver no seu pai. Nem todas as propriedades e nem todos os elementos estão definidos por padrão dessa maneira. Então, toma muito cuidado. Se não, tipo, você queria que o filho respeitasse o pai e não respeitou, você pode usar esse valor que é o inherity. O inherity, eu não sei a pronúncia correta. Me desculpe, é falha do inglês. E aí você vai conseguir que aquela propriedade específica respeite a propriedade do pai, que você definiu no pai. Então, você pode usar isso em qualquer propriedade. É realmente aceito por todas as propriedades, text align, color, font size, tudo aceita essa propriedade maravilhosa. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Vou salvar e vou te mostrar que esse efeito acontece mesmo, está vendo? Esse efeito acontece de fato. Então, a gente tem já esse rolê aí solucionando o problema. Vou apagar aqui, que não precisa, porque esse já é o padrão. Então, a gente não tem necessidade de pôr. Eu estou só te explicando como acontecem as coisas por baixo dos panos para ficar mais claro para você. E depois, a gente tem que definir aqui um espaço entre o topo e também... Entre o topo primeiro, né? Vamos definir esse espaço entre o topo aqui. Então, se a gente deixar selecionado o título e pôr o mouse em cima, 42. E se eu deixar selecionado o subtítulo e pôr para baixo, 44. Vamos entrar no número mais conciso aqui, 42 em cima, 42 embaixo, beleza? Então, eu vou deixar exatamente isso na nossa caixa. Como eu vou definindo na caixa e eu quero empurrar os elementos que estão dentro da caixa... Então, repara aqui. Eu estou definindo um espaçamento na caixa que eu quero empurrar os elementos que estão dentro da caixa. Se eu quero isso, eu quero um padding. Aí eu vou colocar um padding aqui de 42 em cima e embaixo e 0 na direita e na esquerda, né? É só uma revisão aqui para a gente. Quando a gente põe só dois valores, o primeiro valor é para cima e para baixo e o segundo valor é para a esquerda e para a direita. A gente se aprofundou bastante sobre isso. Eu expliquei o padding, o margem para vocês, bonitinho aí em vídeos anteriores. Mas sempre bom revisá-lo. Voltar no navegador e dar um refresh. Funcionou. Mas separe que aconteceu um comportamento também esperado. Ele pegou a largura e a altura que a gente definiu mais o padding que a gente definiu. Beleza? Então, a gente tem 42 mais 42. Então, se a gente fosse fazer a soma aqui, 42 mais 42 mais... Beleza? Altura. A altura, se eu não me engano, era 130, alguma coisa assim. Vamos dizer que é 130. Vai ser 214. Beleza? Vamos ver se é 130 mesmo. 184. Então, na verdade, seria isso. 184 mais 42 mais 42. Então, a altura real desse elemento é 268 e não a nossa altura aqui que é de 184. No caso, a altura aqui não é tão relevante. Então, eu posso remover essa propriedade. Olha que interessante. E já vai ficar mais agradável para a gente, porque a gente já tem o respiro ali. O respiro já está definindo o espaçamento e não precisa ter o respiro do componente em si. E os próprios filhos estão definindo o tamanho da caixa. Repara que esse é um comportamento padrão também. Quando você tem uma caixa, beleza? E essa caixa, você não definiu a altura. Então, o rolê da altura aqui, né? Esse rolê. Essa caixa não precisa de um valor definido certinho. O que vai definir o tamanho, essa altura, é os elementos em si. Os filhos. Então, os filhos que estão dentro da caixa definem a altura. A largura já não acontece do mesmo jeito. A gente vai ver aqui na prática, beleza? Mas, por enquanto, foca na altura. Toda altura ali está legal. A gente já tem tudo bonito. A única coisa que não está interessante é o espaçamento entre o H1 e o H2. Então, eu tenho que mudar esse espaçamento entre esses dois elementos. E se a gente reparar aqui, tem um espaço de quanto? De 28, beleza? Então, eu teria que colocar no title, aqui especificamente, uma margem na parte inferior. Esse é um pouco diferente. Porque eu estou empurrando o elemento do H1 em relação ao elemento do H2. Então, eu quero empurrar, beleza? Eu não quero crescer como foi no caso ali do nosso box. Se é isso, eu quero um respiro externo, não um respiro interno, que é o padding. O respiro externo é a margem. Então, eu vou usar aqui a margem, bottom. E vou colocar aqui de 28 para 24. Já nem me lembro mais. 28. 28px. Ponto e vírgula. Salvou. Volta ali no navegador e dá um refresh. E já funcionou legal. Calma. Tem só um problema nisso tudo que a gente está fazendo. A gente está dizendo agora que todos os títulos, todos, vai ter uma margem de 28px. Isso não é verdade. O único lugar que a gente tem 28px de margem na parte inferior é dentro da caixa. Então, quando o título aparece dentro da caixa, a gente quer essa margem de 28. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais específico nisso. Então, eu vou tirar daqui. Não é legal aqui, beleza? Eu quero voltar para o box. E aí, eu vou voltar para o box e a gente vai fazer exatamente isso. Em seletor, eu vou ter que chegar até o H1 que está dentro da caixa. Para chegar até o H1, você já sabe. H1, beleza? Só que o problema disso é que o H1 vai pegar todos os H1 que tiver na página. Eu só quero o H1 que está dentro da caixa. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, lasanha, box, espaço. O que significa o espaço? O espaço, você lê como pegar filho. Pegar elementos filhos. Então, a gente está falando que a gente pegou o box. Então, a gente está pegando a caixa. Seletor de ID. Perfeito. Espaço. Pegando todos os filhos. Pega todos os filhos. Exatamente. Todos. Em qualquer nível. Todos os filhos. Que é H1. É isso que a gente está falando. E a gente vai aplicar aqui a margem bottom de 28px. Salvou. E aí, a gente resolveu o problema. Continua com o mesmo comportamento visual, tá? O comportamento visual é o mesmo. Só que a gente não está mais atrelando ao título, de fato. A reutilização do componente de título fica muito mais flexível dessa maneira. Se você for usar o título em outro contexto, você aplica outra margem, outro espaçamento, como você bem entender. No contexto do box, se a gente usar o mesmo em outra situação, outro box, beleza? Mas usar o mesmo título, como a gente já tem o box ali definido e toda a estrutura do H1 e do H2, vai ser esse espaçamento que a gente vai ter embaixo. Se a gente quer fazer uma variação, eu mostro mais para frente como você pode fazer variações dentro do mesmo elemento, do mesmo componente, de uma forma que fica fácil de dar manutenção, beleza? Sempre pensando na manutenção, lembra a viabilidade da manutenção, que é bem importante. Top, a gente tem que se preocupar realmente com esse lance da manutenção, que é o custo do software. Quanto maior a manutenção, maior o custo do software. Então, beleza, agora já está legal. A gente pode voltar aqui no componente e está tudo estruturado. Está exatamente como está esperado, do jeito muito bem feito, muito legal, bacana e feliz. A única coisa que ainda não está 100% é a largura. A largura está me incomodando um pouco. Por quê? Olha que interessante. A largura, a gente podia usar o mesmo conceito do padding, colocar um respiro do lado direito, e o respiro do lado esquerdo e a adaptação da largura acontecer automaticamente. Só que olha que louco. Se eu vier aqui e apagar totalmente, olha o que acontece. Quando não tem largura, eu apaguei a largura. Por padrão, a div, por ser um elemento display block, ocupa a janela toda. Esse é o padrão da div, beleza? Do display block. Então, o display block tem esse comportamento de quando a gente não tem a definição de uma largura, ocupa tudo. Então, eu tenho que fazer com que seja um pouquinho menor, beleza? Um pouco mais encurtado o rolê. Como é que a gente faz isso? Você muda o display. Primeira coisa que você vai fazer aqui é colocar o display como display inline block. E o line block vai fazer com que ocupe a linha ali, também fique um do lado do outro, dá toda essa possibilidade. A gente consegue definir largura e altura e, além disso, vai adaptar baseado no conteúdo, olha só. Agora sim, eu posso colocar o padding do lado direito e o padding do lado esquerdo. E aí vai ficar um pouco mais dinâmico esse conteúdo. Eu vou mostrar por que fica um pouco mais dinâmico. Olha só, eu vou adicionar o padding aqui. Quanto que é de padding? Vamos dar uma olhada. Quanto que está? 40 e 47 do outro lado. Está totalmente torto, né? Vou colocar aqui como 45. Agora dá uma redondinha. 44, na verdade. 44 px. Então, 44 px do lado direito, 44 px do lado esquerdo. E está bonito. E o que eu estou falando como deixar mais flexível? Lembra que você vai usar o seu nome e você vai usar a sua profissão? Beleza? Essa é a ideia, né? Você vai criar a sua avaliação. Vamos dizer que o seu nome aí fosse Christian Lemos. Acho que é alguém que está aqui no chat quando eu estou gravando essa aula. E o nome dele é bem grande. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem um maior aqui. Programador binário. Vamos dizer que o seu nome é programador binário. Peguei o nick do pessoal que está aqui na live assistindo na Twitch. Então, eu vou trocar aqui para programador. Programador binário. Beleza? Está dessa maneira. Repara que é um pouco maior, né? E vamos dizer que ele é desenvolvedor front-end barra back-end. Top? Voltar no navegador e dar um refresh. Repara aqui. Por quanto a gente adicionar apenas com padding, ficou mais adaptativo a caixa? A caixa já se esticou sozinha e já definiu o tamanho que a gente queria. Beleza? Ficou muito mais legal. O que aconteceria se a gente tivesse deixado com a largura que era anteriormente? Deixa eu apagar aqui o padding. Deixar zerado. Beleza? Pode até deixar como display line block. Vou até tirar o display block para voltar ao caso anterior para você entender legal. Vou voltar ali no navegador. No nosso... Desculpa, no nosso Figma. E o que a gente tem aqui é de 108... Não, 630 que eu coloquei, né? 630 de largura. Então, o idf de 630. Olha que chato. Deixa eu voltar aqui no nosso código e dar um refresh. Quebrou tudo a caixa, está vendo? Ficou em duas linhas. Ficou totalmente sem a expectativa que a gente tinha visual. Isso é muito ruim para dar manutenção. Então, o que a gente faz é ter mais cuidado com essas adaptações dos componentes. Se você fechar a largura de um componente, exatamente como você quer, se esse é o comportamento que você quer ter, quero que tenha essa largura, faz sentido. Beleza? Isso vai depender de layout para layout. Mas o nosso layout não faz sentido, porque a gente quer uma linha com o nome da pessoa e uma linha com a profissão da pessoa. Então, eu prefiro deixar só o padding do lado direito e do lado esquerdo. E aí sim, conforme o conteúdo varia, a gente só tem uns respiros nas laterais para não ficar estranho, grudado. Beleza? Então, toma cuidado com isso. Como que você vai aprender isso? Fazendo vários layouts. A cada layout que você faz, você vai ganhando uma experiência a mais e vai entendendo como funciona um pouco mais o comportamento. Então, aqui era 42px. Só que se eu voltar no navegador vai dar errado, porque display block, lembra que ocupa a linha toda, né? Então, não adianta nada. A gente tem que trocar aqui para o display inline block, ponto e vírgula. Voltamos para o navegador. Olha lá, já está legal, está bonito, está feliz. Beleza? Bem simples, né? Ficou o programador binário. Frontend, front... Nossa, frontend developer barra backend. Não foi nenhum sentido isso que eu escrevi, mas tudo bem. Beleza? O certo era frontend barra backend developer. Mas ficou da hora. Vocês entenderam a ideia, né? Que era só para criar o conteúdo um pouco maior. E esse é o rolê. Agora sim. Agora a gente tem um conteúdo, um componente bem reutilizável. Achei bem legal. Beleza? Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Basicamente, como você reutilizar componentes. O esquema de herdar do pai e do filho. Todos esses comportamentos que são complexos de entender no começo. Pode ficar tranquilo que a gente vai revisitar esses conceitos. Porque tem vários elementos ainda para a gente fazer mais abaixo. A gente está na segunda sessão dessa página. Então, tem muito processo ainda para você aprender muita coisa. E lembra, você sempre pode tirar dúvida lá no Discord. Entra no Discord e tira a dúvida, beleza? Não fica com a sua dúvida no ar aí. A comunidade está para se ajudar. Eu vou estar lá também. Então, troca ideia com a comunidade. Lá no canal de HTML e CSS. Se a dúvida for pertinente HTML e CSS. Se for de Git e GitHub, está lá. O canal para Git e GitHub também. Então, fica à vontade. Só não fica com a dúvida. Show? Valeu. Obrigadão. E bora para o próximo vídeo. E bora para o próximo vídeo.